Em meados de 1980, uma psicóloga e socióloga norte-americana chamada Terry Urbut, ela fez um experimento fascinante, teve uma ideia fascinante. Ela queria avaliar o que determinava os casais de continuarem o relacionamento no casamento e o que fazia eles romperem. E ela descobriu coisas fascinantes nesse experimento dela. O que ela fazia? Nesse experimento ela mandava entrevistadores ir na casa de muitas pessoas e durante muitos anos ir entrevistando essas pessoas nas suas casas para saber o que levava eles a determinados caminhos. A psicóloga descobriu durante décadas resultados fascinantes e um deles foi que homens acreditam muito mais em clichês românticos do que as mulheres. E outra coisa que ela também acabou percebendo nas pesquisas é que homens dependem muito mais das mulheres do que as mulheres dos homens. E a psicóloga também encontrou uma resposta para quando se perguntam sobre a necessidade do desejo de harmonia entre os casais. E ela descobriu que casais em primeiros anos de relação que discutem por diversos objetivos e necessidades têm mais possibilidade de dar certo, de continuar a relação de uma forma harmônica do que os casais que evitam qualquer tipo de discussão. Em outras palavras, se você quiser que o seu relacionamento dê certo, é saudável e essencial que você discuta os objetivos e necessidades do casal. Se você começa a evitar esse tipo de discussão, a probabilidade é que você não dê certo. E um dos exemplos também, eu vou dar ali na descrição do vídeo depois, de uma conversa entre duas pessoas. Ou seja, vamos supor que você quer viajar para um lugar, e aí, um lugar que vocês já foram. E existem dois tipos de diálogo. Uma pessoa fala, olha, vamos viajar para tal lugar, minha mãe reservou para tal lugar, e você fala, não, a gente já foi para aquele lugar já, eu não quero ir. Já é tudo igual. E a pessoa fala, não, mas a minha mãe já reservou para a gente, meus pais queriam ir com a gente. E se você falar, não, seus pais podem ir, mas nós não vamos ir, porque vai ser a mesma viagem, vamos para outro lugar e pronto. Está bom para a gente, porque senão vai ficar no mesmo lugar. Ou seja, você discutiu os objetivos da necessidade do que vocês querem. Agora, quando o cara fica querendo insistir, eu vou te passar outro diálogo, que é um diálogo mais para a probabilidade de fracassar, que daqui a uns anos, segundo os terapeutas, iria dar mais probabilidade de não dar certo o casal. Que é quando o cara fala a mesma coisa, você fala, ah, não, mas a gente é tudo igual. Aí o cara fala, não, mas a minha mãe já reservou tudo, poxa. E agora? Ela já reservou tudo e agora? E aí você começa, ah, tá, vai, tá bom, já que reservou tudo, então tá, deixa. E ele fala, beleza, então vou ligar para a minha mãe agora para confirmar certinho. Esse casal, provavelmente, segundo os terapeutas, né, e o livro diz, que eu li um livro sobre isso, diz que não tem a possibilidade de dar certo. A maior possibilidade de não dar certo. Por quê? Você vai guardando aquilo dentro de você, e uma hora aquilo explode. Ou seja, você está descontente com decisões por ter guardado aquilo para você. Então, por não discutir os objetivos e necessidades, e a necessidade que você quer, você acaba não fazendo aquilo que você achava que ia ser o certo, por não querer discutir. Você evitou a discussão. E quando você evita uma discussão, aquilo vai alimentando dentro de você. Você vai ficando amargurado, você vai ficando triste, porque você está sujeitando algo que você não queria. Não é verdade? E muitas vezes, para a gente dar certo em uma relação, a gente tem que aprender a dar não. E é isso que entra a necessidade de você se tornar uma mulher de valor. Porque a mulher de valor é aquela que sabe dar não para a maioria das coisas também. Por quê? Porque você vai fazer aquilo que não te agrada? Não. Você vai fazer aquilo que também faz você se sentir bem. Entende? Que os dois se sintam bem. Porque se só você vai baseado no que os outros já fizeram, você vai começando a, sabe, aquele incômodo. Poxa, temos que ir para lá porque a mãe dele reservou, os pais dele querem ir. Não é uma coisa que a gente quer ir. E você fica questionando isso dentro da sua cabeça. E começa uma sementinha, e você começa a ter um diálogo interno. E provavelmente o que você vai fazer? Você vai discutir com as suas amigas esse problema. Coisas que não foram discutidas entre o casal. E aí o que acontece? Quando você discute problemas com as suas amigas, aí que vem o problema. Porque você está discutindo com as suas amigas, não com ele. Então o objetivo do casal acaba não tendo uma solução. Porque o objetivo era para ser discutido com ele, não com as suas amigas. Entende? E aí ele vai achando que vai estar tudo bem. E está tudo bem. E você vai comentando com as suas amigas. E isso está fora do radar do homem. Ela está descontente, eu não percebi. Como o homem vai arrumar um problema que está tendo na relação se você não discute com ele? Mas não é discutir de acusar ele. É você fazer duas coisas essenciais. Quer dizer, como você se sente e como você pode solucionar problemas que você acha que está abalando a relação. Porque quando você começa a acusar o homem de não fazer aquilo que você gosta, você começa a acusar ele. E quando começa uma acusação, os dois começam a querer estar certos. E aí que começa o problema das relações. Então não acuse o homem que o problema é tudo por causa dele. Não. Olha, eu me sinto como se eu estivesse fazendo coisas para a relação ou saindo para lugares que eu não me sinto bem. Eu não estou me sentindo bem saindo para esses lugares. Os seus pais querem ir, mas eu não quero. Sabe? Eu gostaria que a gente combinasse lugares que eu me sinta bem e que você se sinta bem. Porque senão começa a fazer coisas que... Por exemplo, se eu te levar no chá de bebê das minhas amigas, é uma coisa que você não vai querer. Não é? Então vamos discutir coisas que fazem nós dois nos sentimos bem. Porque senão vamos começar a ter um desgaste na relação. E não é legal para depois a gente estar pensando em separar. Pronto. Você viu que você discutiu a relação com ele e o problema da relação. Não acusando que o problema é ele. Entendeu? Então isso faz o relacionamento começar a ter discussões para solucionar problemas, necessidades da relação. E se você não quer que o seu relacionamento vá para o algo abaixo. E por que eu estou falando disso aqui? Porque muitas mulheres me pedem dicas de como lidar com o relacionamento. Já estão no relacionamento com alguém. Eu ensino aqui muitos gatilhos mentais, dicas de como fazer um cara correr atrás. Mas e quem está dentro do relacionamento também quer dica. E é isso que eu quero fazer. Auxiliar você a não deixar o seu relacionamento ir para o algo abaixo. e se tornar um relacionamento proveitoso. Porque às vezes ele já está já ali andando com a barriga, né? Mas isso não é isso que você quer. Você quer um relacionamento proveitoso e gostoso para vocês. Você quer deixar o seu marido de boca aberta, o seu namorado, o seu ficante, não é? Por isso eu recomendo que você entre para o meu programa chamado de Método Mulher Bode Cama, onde eu ensino quais são as coisas que mais deixam o homem louco na cama para você inovar de vez e se tornar a mulher mais incrível na cama que ele já teve. Clique na descrição do vídeo ou no link que está ali nos comentários que você vai ter acesso imediato ao material, tá bom? Música 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 Música